Santo é Jeová Poderoso, tremendo, vitorioso Senhor dos céus e mar Príncipe da paz Emmanuel Conselheiro Deus de Israel Maravilhoso Senhor Santo, Santo, Santo É o Senhor É o leão da tribo de Judá Poderoso como ele não há Quem tem o domínio em suas mãos É o nosso Deus Ele é Santo Criador Cordeiro que venceu Libertador é o grande Deus O Messias, o grande eu sou O Senhor Jeová Toda terra rejubila o seu grande poder Ele é Santo Deus dos deuses e sempre irá vencer O Senhor dos senhores Meu irmão pode crer É o nosso Deus Criador Criador Cordeiro que venceu Libertador é o grande Deus O Messias, o grande eu sou O Senhor Jeová Toda terra rejubila o seu grande poder Ele é Santo Deus dos deuses e sempre irá vencer O Senhor dos senhores Meu irmão pode crer É o nosso Deus É o leão da tribo de Judá Poderoso como ele não há Quem tem o domínio em suas mãos É o nosso Deus Ele é Santo Criador Cordeiro que venceu Libertador é o grande Deus O Messias, o grande eu sou O Senhor Jeová Toda terra rejubila o seu grande poder Ele é Santo Deus dos deuses e sempre irá vencer O Senhor dos senhores Meu irmão pode crer É o nosso Deus Criador Cordeiro que venceu Libertador é o grande Deus O Messias, o grande eu sou O Senhor Jeová Toda terra rejubila o seu grande poder Ele é Santo Deus dos deuses e sempre irá vencer O Senhor dos senhores Meu irmão pode crer É o nosso Deus Ele é Santo Ele é Santo Ele é Santo Santo, Santo Ele é Santo Ele é Santo Ele é Santo Ele é Santo Santo, Santo Amém